Meu amor, na vida há tanta coisa ruim Eu sei que todo grande, um dia chega ao fim Vamos rezar, pro nosso amor não será assim Enquanto teu olhar, no meu olhar puder sentir A mesma emoção que teve na primeira vez Um ligeiro encontro, o amor surgiu e progrediu Como num passe de varinha de condão Enquanto a tua voz ao meu ouvido for canção Enquanto houver calor de tua mão em minha mão Enquanto houver em nós esta vontade de ficar O nosso amor está muito longe de acabar Meu amor, se um dia ao te abraçar Sentir que o teu corpo está A se afastar de mim É bom chorar Que o nosso amor chegou ao fim Enquanto Deus do céu me der cabeça pra pensar Eu hei de inventar carinhos pra te oferecer E juro, meu amor, que lutarei até o fim E te amarei até o nosso amor Morrer E te amarei até o fim